Na valente terra nordestina Manhã de 28 de julho de 1938, Grota do Angico, município de Porto da Folha, Sergipe. Após cinco minutos de fogo cerrado, uma patrulha volante do regime policial militar do estado de Alagoas, atual PM, comandada pelo primeiro-tenente João Bezerra da Silva, colocava fim à vida de Lampião, o rei do cangaço. Passado mais de 120 anos de seu nascimento e mais de 80 anos de sua morte, Lampião junta-se a padre Cícero e Delmiro Gouveia na reduzida galeria dos mitos nordestinos do século XX. Segundo o personagem mais biografado das Américas, perdendo só para o argentino Che Guevara, O temido cangaceiro ainda desperta ódio, admiração e curiosidade entre parentes daqueles que, de alguma forma ao longo dos anos, tiveram contato com ele. Na qualidade de mito, sua vida pontuada de controvérsias é estudada por pesquisadores que se reúnem periodicamente em inúmeras cidades do Nordeste, onde por meio de seminários, conferências e palestras, procuram passar a limpo fatos ainda hoje cercados de teoria, que se perpetuam através dos tempos. Seja como for, Lampião é, indiscutivelmente, o maior expoente do cangaço. Dependendo do ponto de vista e da conjuntura, para uns foi bandido cruel e sanguinário, para outros foi herói e benfeitor. Mas o que todos concordam é que ele era um guerrilheiro astuto, destemido e gestor competente da primeira organização criminosa do Brasil, fora do universo político partidário. Pode-se dizer ainda que ao incorporar nas vestes de seu bando, adereços especiais como cinturões e cartucheiras artesanais, lenços coloridos e chapéus com abas viradas e enfeitadas com estrelas, moedas de ouro, crucifixos e outros símbolos místicos, Lampião inaugurou o cangaço à ostentação. Era a terceira vez que Virgulino Ferreira da Silva, natural de Vila Bela, Pernambuco, hoje Serra Talhada, acampava com seu bando no Angico. Ali ele se sentia seguro, uma vez que desde 1928, quando passou a atuar na área, edificou uma eficiente rede de coiteiros que monitorava a movimentação policial na região. Além disso, contava com a proteção de poderosos coronéis sertanejos que lhe forneciam munição, roupas, calçados e dinheiro. Essa malha protetora, aliada à sua reconhecida competência como combatente, foi fundamental para que o rei dos cangaceiros conseguisse sobreviver por 20 anos a tenais perseguição das forças policiais. Porém, o inverno de 1938 estava destinado a ser o último de sua vida. Em 10 de novembro de 1937, o presidente Getúlio Vargas dá um golpe de Estado, vira ditador e implanta o Estado Novo. Regime centralizador e policialesco que pressiona os interventores federais do Nordeste para que o cangaço fosse extinto e os cangaceiros exterminados. Outro fator determinante para a morte do governador do sertão foi o documentário Lampião, o rei do cangaço, produzido em 1936 por Benjamin Abraão, mascate libanês e ex-secretário do Padre Cícero, exibido em uma única vez num cinema de Fortaleza em 1937. O filme provoca a ira do ditador e mostra Lampião e seus comandados muito à vontade num acampamento na Caatinga Alagoana, onde dançam, costuram, cozinham e ainda zombam da polícia simulando tiroteios. Indignado e possesso, Vargas queria saber como o cineasta amador teve acesso tão fácil a um bando cangaceiro perseguido há anos por inúmeros contingentes policiais que diziam ter enormes dificuldades em localizá-lo e liquidá-lo. O governo manda apreender o filme, do qual restam hoje apenas 14 minutos, e apertar os interventores. Ele exige uma solução imediata para a questão do cangaço. A ordem é repassada aos comandantes-gerais das polícias militares, que cobram o empenho máximo dos chefes de volantes, intensificando a perseguição aos bandoleiros. Todo comandante de volante sabia que Lampião, além de estrategista brilhante, audaz e chefe com liderança incontestável sobre seus subordinados, contava ainda com uma tropa invisível, formada por pequenos agricultores, vaqueiros, barqueiros, almocreves, comerciantes, padres, policiais corruptos, fazendeiros remediados e poderosos coronéis, senhores absolutos de determinadas regiões, onde mandavam na política, na igreja, na justiça e, claro, na polícia. Além do mais, a partir de 1928, o capitão Virgulino dividira o bando em subgrupos itinerantes, comandados por tenentes de confiança, mas mantido sob seu comando supremo, dificultando as ações policiais. Desta forma, ficava quase impossível para a parte honesta dos agentes, da lei e da ordem, cumprirem suas missões repressivas contra o cangaceirismo. Somente um vacilo absurdo do chefe cangaceiro, ou uma traição absolutamente inesperada, poderia mudar o jogo em favor dos que caçavam Lampião e seus comandados. Foi então que, no dia 28 de julho de 1938, o imponderável conspirou em favor de Bezerra, chefe da volante estacionada na Bela Piranhas, uma lapinha sertaneja engastada entre os morrotes que debruçam sobre o velho Chico, 300 quilômetros a noroeste de Maceió. Pedro de Cândido, coiteiro de confiança de Lampião, foi até Pão de Açúcar na casa de seu compadre Joca Bernardes, coiteiro de curisco, chefe de subgrupo e o segundo na hierarquia cangaceira, compraram uma grande quantidade de barras de queijo, mas Jocas argumentou que não poderia vender, tendo em vista que o produto já foi encomendado por um freguês. De tanto insistir, Pedro acabou comprando um lote que dava para alimentar um grande grupo, levantando suspeitas de Joca de que os consumidores fossem cangaceiros acoitados nas proximidades. Na véspera, Joca foi avisado pelo cangaceiro pancada do grupo de curisco, que no dia 21, Lampião atravessara o São Francisco de Alagoas para Sergipe, estando num coito próximo. Na noite de terça-feira, 26, Joca vai à delegacia de Piranhas e conta ao sargento Aniceto Rodrigues suas cismas com relação a Pedro de Cândido. Eu não sei onde está Lampião, mas se vocês imprensarem o Pedro, ele conta, garantiu Joca Aniceto. Reconhecendo a importância da informação, o sargento vai ao posto telegráfico da estação ferroviária e manda transmitir ao tenente Bezerra que realizava diligência na Vila de Pedra, hoje Delmiro Gouveia, o seguinte telegrama. Venha, urgente! Boi no pasto! Entendendo o código, Bezerra responde. Reúna soldados que puder. Venha, caminhão, encontrar-me, meio caminho, a fim combinarmos serviço-campanha fora vista-espectadores. Sigo a pé. Há quem diga que o motivo de Joca Bernardes delatar Pedro de Cândido foi a inveja. Segundo pesquisas, o delator não se conformava com a diferença com que o seu compadre era tratado por Lampião, enquanto ele, Joca, era desprezado por Corisco. Antes de deixar a Vila de Pedra, Bezerra consegue por empréstimo, junto ao sargento Odilon Flor, chefe de uma volante baiana que passava pela região, uma submetralhadora Bergman, modelo 1934. Bezerra disse ao colega baiano que iria a uma fazenda próxima procurar ladrões de cavalo e que logo a arma lhe seria devolvida. Sem desconfiar que uma ação de vulto estivesse em gestação por parte da volante alagoana, Odilon a emprestou sem maiores questionamentos. Em Piranhas, Aniceto junta 12 homens num pequeno caminhão e na manhã de 27 de julho, parte pelo meio da feira da cidade anunciando aos quatro ventos que iria combater Lampião num lugar distante. Ele tinha certeza de que logo a rede de coiteiros faria com que as informações chegassem aos ouvidos dos cangaceiros que relaxariam a segurança, fato que acabou ocorrendo. Operação sigilosa. No início da tarde, 27 de julho, Bezerra, Ferreira de Melo e Aniceto se reúnem no meio da caatinga para montar o plano da emboscada. A força coluna policial atravessa o rio arrastando também Durval de 17 anos, irmão de Pedro ou o último a levar encomendas para os cangaceiros na Grota do Angico. No início da tarde, 27, Bezerra, Ferreira de Melo e Aniceto se reúnem no meio da caatinga longe de seus soldados e montam uma operação sigilosa composta por 50 homens. A volante entra em Piranhas à noite embarcando em três canoas amarradas umas às outras como se fosse um só barco. A primeira parada é no povoado de Entre Montes onde Pedro de Cândido é capturado e torturado acabando por confessar que Lampião está na Grota do Angico margem Sergipana. A coluna policial atravessa o rio arrastando também Durval de 17 anos, irmão de Pedro que foi o último a levar encomendas para os cangaceiros na Grota. Dividida em três grupos de combate, a volante inicia por volta das quatro e trinta a marcha pelos leitos pedregosos dos riachos secos que conduzem ao coito. À frente sob as miras de suas armas seguem os irmãos que guiam a tropa. No trajeto o comandante da volante confere os armamentos. Uma submetralhadora, duas pistolas automáticas que disparam rajadas, 47 fuzis, punhais e facas. Já Lampião, o chefe do grupo estava armado com um mosquetão, fuzil curto, belga, pistola, parabelo e um punhal de 75 centímetros. Seus comandados possuíam fuzis, carabinas, revólveres, pistolas, facas e punhais. Embora tivesse tentando várias vezes, Lampião jamais conseguiu adquirir armas automáticas. Em meio a uma densa neblina que cobria o morro das perdidas, a volante caminha lenta e silenciosa. Só então Bezerra revela aos soldados que logo mais eles iriam topar com Lampião e seus cabras. O clima fica tenso e alguns tomam goles de cachaça misturada com póvora para dar coragem. No covil, o chefe cangaceiro acabara de comandar uma reza. Estava em pé com um enorme punhal de bainha de prata atravessado na cartucheira. O mosquetão encostado numa pedra e o chapéu enfeitado com três estrelas pendurado num arbusto. Cerca de 650 metros após o início da caminhada desde a margem do São Francisco, a vanguarda do aspirante Ferreira dá de cara com o cangaceiro amoroso que for ao caldeirão buscar água em poçada para fazer café. Surpreso e nervoso o soldado Abidon abre fogo mas erra e o bandido foge. Com o susto Lampião vira-se de frente para a volante e recebe um tiro certeiro reivindicado pelo soldado honorato o Noratinho. A bala vara sua cartucheira de couro acerta o punhal resvala e lhe atinge o baixo ventre. e lhe atinge